salve salve tropinha aqui é o taiko membro da chernobyl plan como todo mundo tem curiosidade eu vou estar lançando para vocês o passe elite de julho e agosto acompanha o vídeo e deixa o like e se inscreve no canal tamo junto em tropas da escuridão surgem nuvens vermelhas renegados estão na sua aldeia criminosos colecionando demônios se fica no nosso caminho não tem quem te ajude os ninjas mais procurados do mundo quem está por trás da máscara esse é meu segredo assim como o de madara o meu olho é vermelho Katsuki não sabe as minhas intenções não passam de friões e minhas manipulações intangível meu poder em outro nível derrotados no caminho me perguntam como é possível a máscara esconde a revolta de um ninja roubito, roubito o dia há um monstro na aula varejando seu sangue rumo a bicho sem calda roxiga kikizan minhas escamas não sabem o que é a trégua aviso em que há um tubarão entre os sete espadas x da neve com a samba errada caro tenho muito chak nunca me derrotaram vai gai pode abrir o seu suportão e eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação foi como Itachi disse só na minha morte e eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi eu te raço como um corvo nunca nem procurado por traição eu matei meu clã o meu pai e minha mãe tudo isso na range do meu irmão quanta arrogância sei que cê não vai me derrotar cê não passa de uma criança nunca vai ter sua vingança quando não tiver meus olhos meu irmão te falta ódio da escuridão surgem nuvens vermelhas renegados estão na sua aldeia criminosos colecionando demônios se fica no nosso caminho não tem quem te ajude os ninjas mais procurados do mundo criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki e o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Bukeris Vamos caçá-los Kichurikis criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki Cala o uso, só me importo comigo mesmo quero que essas suas mãos eu só ligo para o dinheiro e não venha me dizer que não basta de arrogância porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância eu não furo assassino a sangue em todas missões aumentando minha vida roubando seus corações destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido ridículo eu tenho cinco branco e preto eu sou o sexo validade, mas a mente como manipulação desde cedo é insegredo altera a história em busca da ressurreição a real motivação pro plano da lua pra reviver minha mãe até você cagulhar quando for se referir a mim cuidado como eu falo cê tá falando com um homem que matou de ramadeira ei Sete minutos Hakatsuki Criminosos colecionando demônios Hakatsuki, Hakatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Hakatsuki, Hakatsuki Procurados Por tênis Vamos caçá-los Tichurikis Criminosos colecionando demônios Hakatsuki, Hakatsuki Da escuridão surgem nuvens vermelhas Remegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem se achante Os linhas mais procurados do mundo Criminosos colecionando demônios Criminosos colecionando demônios Com todos os passos de elite E mostrando também Criminosos colecionando demônios